Deus, ó Senhor, só a grandeza, o poder, a glória, a majestade e o esplendor Pois tudo que há nos céus e na terra é teu Deus, ó Senhor, é o rei, tu estás acima de Deus A palavra de Deus diz Eu disse E você também pode dizer Através dessa Vem comigo? É o rei É o único digno de receber A honra, a glória, a força e o poder Ao rei dos reis e senhores, sem limites, sem valores Está assentado sobre o sublime trono Anjos e anciãos dizendo santos, santos, santos Seus olhos são como tochas de fogo Suas vestes brancas como a neve, sem ter luz pra todo canto E o povo que o amo está cheio da sua glória Eu vou morar com eles e que sou parte dessa história Mano, eu não sou daqui Essa terra não é pra mim Mas enquanto ele não volta, eu vou até o fim Chuvas de Deus em mim Chuva do céu, se vai julgar Nada vai me parar Ele rasgou o pé, eu disse, babá Grazemente que não importará Santo é teu nome, som Todo gelo irá se dobrar E toda língua irá começar Sei que esse dia vai chegar Chuva do céu, se vai julgar Nada vai me parar Ele rasgou o pé, eu disse, babá Grazemente que não importará Santo é teu nome, som Todo gelo irá se dobrar E toda língua irá começar Sei que esse dia vai chegar Ele mesmo disse, não se turbe o vosso coração Tô fazendo morada, vou levar vocês pra casa Pra colocar um de novo erador Rapaz que rina, sem vez pra não tô Sempre a veradia, a luz é o senhor Pela moradia, como é que criou? Uma mesa, parte, um banquete a te esperar Acho que vocês já sabem que é hora de voltar Pois me pra susta perto, ele quer te encontrar E dizer que meu brinde é um brinde da nova Eu vou te dar, eu decidi acertar Santo, santo, eu irei cantar Para sempre, irei adorar Não sei que um dia ele voltará Pra com sua noiva e enfim se encontrar Enquanto esse dia não chegar A chuva de Deus irei aproveitar Chuva dos céus, vai chubar Nada vai nem parar Ele rasgou o véu por cima, vai Grazemente que ele voltará Santo é teu na missão Todo gelo irá se dobrar E toda língua irá conversar Sei que esse dia vai chegar Chuva dos céus, vai chubar Nada vai nem parar Ele rasgou o véu por cima, vai Grazemente que ele voltará Santo é teu na missão Todo gelo irá se dobrar E toda língua irá conversar Sei que esse dia vai chegar Chuva dos céus, vai chubar Nada vai nem parar Ele rasgou o véu por cima, vai Grazemente que ele voltará Santo é teu na missão Todo gelo irá se dobrar E toda língua irá conversar Sei que esse dia vai chegar Chuva dos céus, vai chubar Nada vai nem parar Ele rasgou o véu por cima, vai Grazemente que ele voltará Santo é teu na missão Todo gelo irá se dobrar E toda língua irá conversar Sei que esse dia vai chegar Resolvi falar de amor Mas um amor que foi bem diferente Que mudou o meu coração e a mente E me deu forças pra continuar Meu mundo não tinha dor E meu passado era deprimente Eu vivia de coração carente Era um vazio, vazio a ficar Mas ouvi uma voz dizendo Se levante e desce a casa do oleiro E hoje contigo vou falar Era uma voz tão mansa e ao mesmo tempo Era tão forte que eu não consegui ficar parado Eu no mesmo lugar Eu obedeci, decidi, então desci Me permiti essa voz escutar E mesmo com muitas dores e favores fui moldado ali E hoje mais forte do que nunca eu posso testemunhar Eu sou filho teu E sua voz é força para caminhar Viva amor de Deus Com certeza nada mais vai me parar Sou totalmente teu Eu vivo pra isso Eu não vou sair daqui tão cedo Pois o teu amor, ó Deus É o verdadeiro amor que lança fora todo medo Que deu o seu filho pra morrer por nós Nos concedendo a vida eterna Não é segredo Tudo isso hoje em que acabo Nesse amor que padeceu por mim Mas não esqueço que ao crescer o dia ele venceu Rasgou o véu e hoje eu posso estar mais perto de ti E dizer que meu coração é todo seu Dino é um cordeiro que foi morto e ressuscitou Santo, santo ele é Um novo cantico eide cantaram o Senhor Jesus de Nazaré Dino é um cordeiro que sobre a morte reinou E sempre irá reinar Feliz é a nação cujo Jesus Cristo é o Senhor Por isso feliz vivo a regozijar Pois eu sou filho teu Sua voz é força para caminhar Viva amor de Deus Com certeza nada mais vai me parar Sou totalmente teu Vivo pra isso, nasci para te adorar Espero amar o meu Sou tua igreja e aguardo você voltar Pois eu sou filho teu Sua voz é força para caminhar Viva amor de Deus Viva amor de Deus Com certeza nada mais vai me parar Sou totalmente teu Vivo pra isso, nasci para te adorar Te espero amar o meu Sou tua igreja e aguardo você voltar Pois eu sou filho teu Sua voz é força para caminhar Viva amor de Deus Com certeza nada mais vai me parar Sou totalmente teu Sou totalmente teu Vivo pra isso, nasci para te adorar Espero amar o meu Sou tua igreja e aguardo você voltar Eu vejo a água checa na cidade É a presença de Deus de verdade Só de falar já me dá arrepio Nessa presença eu me sinto à vontade Mas tua presença se na liberdade É a presença que enche o vazio Que que se tá olhando me causa O que eu tô fazendo não tem mal Na presença do meu pai eu posso dançar De falar que eu não vou nem ligar Nessa presença eu vou jubilar Consigo sentir o Espírito Santo em mim se manifestar Se o Espírito de Deus se move em mim Eu danço como o Rei Davi Eu grito como o Rei Davi Eu canto como o Rei Davi Se o Espírito de Deus se move em mim Eu pulo como o Rei Davi Eu louco como o Rei Davi Eu adoro como o Rei Davi Se o Espírito de Deus se move em mim Eu derrubo gigantes Posso matar um urso e um leão, pois na presença o poder aparece Se o espírito de Deus se move em mim, como um rei da vida adorarei Me informar de canção pra mim não ter o livro, posso tudo do que me fortalece Todas as coisas estão duas e para utilizar o seu sonho Isso não importa o que o roubo, deixa eu adorar em paz Pois a presença chegou e encheu essa casa toda Na presença dele eu posso ser legado Na presença dele eu posso até dançar Na presença dele eu posso até pular Calça da janela e deixa eu adorar Se o espírito de Deus se move em mim, eu danço como o rei da... Se o espírito de Deus se move em mim, eu pulo como o rei da vida Eu louco como o rei da vida, eu adoro como o rei da vida Se o espírito de Deus se move em mim, eu derrubo os gigantes Posso matar um urso e um leão, pois na presença o poder aparece Se o espírito de Deus se move em mim, como um rei da vida adorarei Me formou de canção pra mim não ter um livro Faço tudo do que me fortalece Sejam cheios Cheios Na presença de Deus Senhor, é meu filho de português Socorro meu presente na hora da puxar Revesti de toda armadura de Deus Pra ser resistente às tentações dos filhos teus O inimigo vem pra tentar derrubar Mas porque ele adianta se revestido você está Por assaltar justiça e o capacete da salvação Xandália do evangelho, espada escuro na sua mão Em Cristo eu sou uma alma preparada Não adianta, não arrumo nada E eu tô na caminhada Tô correndo atrás e ninguém tá entendendo nada Minha mãe sempre orando e eu sofrendo na estrada Meu Deus vai na frente enfrentando qualquer parada Posso roubar o que eu tô na caminhada O inimigo vem sabendo que não pode nada Levantou, caiu, pula, suor de minha espada Pois é pézinho, cê está estampado na minha cara Eu sou o filho, faça o que eu tô na caminhada De qualquer jeito, fui edificado Sei do meu chamado, Jesus tá do meu lado A Deus para os meus pés é a tua palavra A luz pra todo o meu caminho é a tua palavra Em Cristo eu sou uma alma preparada Não adianta, não arrumo nada Eu tô na caminhada Tô correndo atrás e ninguém tá entendendo nada Minha mãe sempre orando e eu sofrendo na estrada Meu Deus vai na frente enfrentando qualquer parada Posso roubar o que eu tô na caminhada O inimigo vem sabendo que não pode nada Levantou, caiu, pula, suor de minha espada Pois é pézinho, cê está estampado na minha cara Só saiba lá, porque eu tô na caminhada Deixa eu sair pra lá, porque eu tô na caminhada Vestido em toda armadura de Deus Pra que sentais resistentes à aparência do mal E mortes contra a aparência do mal E vem comigo Tchau 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 Tchau